Olá, hoje vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, mediante ao término do curso de etimia catrônica. Os integrantes do nosso grupo são Bruno Cordeiro de Santana, Danilo Martins da Cruz, Gabriel Murilo Barros, Gabriel Felipe Bucassino, João Augusto Moraes Bernardo, João Vitor Marques Souza e Joana Taviera Alianos. Neste trabalho serão apresentados os passos da idealização e da produção do cravador automático, projeto que visa facilitar o processo de engarrafamento de cervejas na produção artesanal, utilizando de um CLP e de muitos outros componentes da área de mecatrônica. Com o passar dos tempos, o avanço tecnológico vem modificando a forma de realizar muitas funções, desde abrir uma porta e levantar cargas extremas. Mediante a diminuir ou excluir o esforço físico, pensamos em um projeto que ajude a aumentar a produtividade no trabalho. De forma geral, nomeado como cravador automático, é uma máquina que consiste em eliminar o esforço físico no ato de fechar as garrafas de cerveja. Sobre os objetivos do projeto, temos o geral, já apresentado na introdução da apresentação, e o específico, que seria utilizarmos a metodologia de tudo ensinado durante o curso para construir um projeto que diminuiria o custo de uma produção automatizada de cerveja artesanal. A cerveja artesanal no Brasil ganhou força no final do século XIX, quando o aumento dos impostos viabilizou a importação da bebida. A partir de então, a bebida bastante consumida no país passou a ser produzida em proporções maiores, empregando funcionários e crescendo cada vez mais. A competitividade de mercado e busca do consumidor pelo melhor preço forçou a produção de cervejas com menor custo. Isso fez com que grandes indústrias cervejeiras adotassem ingredientes de menor custo, influenciando fortemente no gosto da bebida, tornando a produção em grande escala e em grandes fábricas, deixando em baixo as peculiaridades da cerveja artesanal. A elevação da cerveja artesanal no Brasil foi retomada em 1985, com o surgimento da primeira microcervejaria nacional, a gaúcha Dado Bier, em um momento em que o Brasil vivia em cenários cervejeiros completamente diferentes de hoje. De acordo com o anuário da cerveja 2020, publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, existem 1.383 cervejarias registradas no Brasil. O sul do país conta com a maior quantidade de cervejarias artesanais, crescimento maior a partir de 2010. De acordo com relatos históricos, a cerveja chegou no Brasil na época da colonização. Porém, devido à influência portuguesa, o vinho permanecia como a bebida mais consumida. Até 1870, graças à abertura dos portos beneficiando exclusivamente a Inglaterra, a cerveja consumida no Brasil era de origem britânica. Já a partir da metade do século, com a vinda dos imigrantes, a preferência passou a ser pela cerveja alemã. A produção de cerveja artesanal no Brasil começou tímida. Em 1830, os imigrantes começaram a produzir cerveja artesanal, mas apenas para o consumo da família. Aqui, o gráfico demonstra o crescimento do número de cervejarias artesanais com o passar dos anos. Mediante a isso, desenvolvemos um projeto que favoreça a produtividade nessa área que vem crescendo tanto. Bom, inicialmente, o cravador teria uma espécie de roda e colocaria a garrafa na posição correta, em união com a miceira que levaria a ela para essa posição. Porém, por conta da alta complexidade e do custo, foi decidido a utilização de dois pistões laterais para a fixação da garrafa no local adequado. No projeto final, foram utilizados três atuadores, sendo dois deles para realizar a fixação da garrafa no local adequado e um deles para fazer o fechamento, economizando assim energia e tempo. Para realizar o comando desses atuadores, foram utilizados dois botões, seguindo a NR12, e caso alguma coisa dê errada, o operador aperta o botão amarelo, chamado também de botão de emergência. Quando esses botões são apertados, um sinal mandado para o controlador lógico programável, ou CLP, que quando recebe ele, realiza uma verificação dos sensores se existe algum objeto no cravador. Já em caso positivo, os pistões laterais colocam a garrafa na posição correta, preparando tudo para que a pistão do cravador realize o fechamento. Se os sensores não encontrarem nenhum objeto, o sinaleiro acenderá uma luz vermelha e reiniciará todo o processo. No quesito do funcionamento, o operador precisa apenas colocar a garrafa no cravador e apertar os botões, por conta de todo o processo ter sido pensado de forma automática. Continuando a apresentação, agora iremos demonstrar os desenhos em 3D feitos no aplicativo Inventor. O botão. Este botão aqui é um de dois que servem para ligar a máquina. O próximo é o botão de emergência. Ele é amarelo e é obrigatório em todos os tipos de máquinas. Os próximos desenhos são dos aldas, que significa atuadores lineares de dupla ação. São dois deles. Um pequeno, que vão posicionar a garrafa, e o grande, que fará o processo de tampar a garrafa. O próximo é o LED sinaleiro. Ele indicará o estado da máquina. E possui uma luz verde e uma luz vermelha. A estrutura. Nesta estrutura é onde você posiciona a garrafa, para ser realizado o processo. Caixa plástica. É dentro desta caixa que fica o CLP, a fiação e mais alguns componentes. E agora, para finalizar o croquis do projeto. Ele foi feito inteiramente no aplicativo Inventor, e temos uma animação para demonstrar o processo de funcionamento. No desenvolvimento eletroeletrônico do projeto, existe uma fonte, que converte a tensão de 110 e 220 volts para a tensão do projeto, que seria 24 volts. O projeto vai ser comandado por um CLP, que consegue alimentar as válvulas solenoide e os sinaleiros de acordo com a necessidade. Isso tudo a partir de um programa pré-criado que é carregado no CLP. É necessário também a aplicação de diversas normas, como o NR12, que define as referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores. Ela também estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes no trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos. Na parte eletroeletrônica, utilizamos de aplicativos apresentados no nosso curso para a elaboração de desenhos, sendo eles o AutoCAD e o Inventor, ambos fornecidos pela Autodesk. Já na parte de comunicação e armazenamento de arquivos, utilizamos os aplicativos Discord e WhatsApp. Agora sobre o custo-benefício do projeto. Atualmente, a procura por cervejas artesanais está em uma crescente exponencial. Comparando o custo entre uma produção extremamente caseira e outra semiprofissional, nota-se uma diferença absurda no custo de equipamentos. Na produção caseira, segundo pesquisas do Fórum Central Grill, o custo máximo para se produzir é de R$ 10,00 por litro, e cada garrafa levaria 5 minutos para ser feita. Enquanto uma semiprofissional, com equipamentos automáticos, levaria 15 segundos por garrafa. Colocando esses números no papel, percebe-se o benefício de se investir em um bom equipamento para automatizar o processo. Porém, o preço de um kit inteiro acaba sendo muito alto para os produtores mais caseiros, podendo sair por mais de R$ 5.000,00. Mas, nosso projeto visa facilitar esse acesso, contribuindo para os investimentos na área semiprofissional. Agora, segue a tabela de custo do nosso projeto. Mesmo que o projeto não tenha sido montado por conta da pandemia que se ocorreu no ano de 2020, causada pelo vírus Covid-19, podemos dizer que com certeza ele alcançaria com sucesso o seu objetivo final de diminuir o esforço necessário do trabalhador e aumentar a produtividade e o lucro da cervejaria. Mas, por outro lado, nosso grupo aprendeu e adquiriu o conhecimento necessário sobre apresentação, trabalho, construção, mecânicas, elétricas, eletrônicas e muitos outros componentes. De modo que, podemos dizer que temos um certo controle entre os assuntos de mecatrônica, principalmente sobre o CLP. E assim termina a apresentação do nosso projeto. Muito obrigado pelo tempo e paciência de todos.